No Vale do Aço, morreu na madrugada de hoje o seu Gildenor Jesus Pereira, de 47 anos. Segundo a polícia, ele é a vítima que foi agredida a pauladas e depois teve o corpo incendiado. A polícia militar diz que o suspeito é um adolescente de 17 anos, isso porque o jovem confessou o ato infracional. Esse caso aconteceu em Coronel Fabrician, falamos ontem aqui no MG Record. Os militares não descartam a participação de outras pessoas desse crime. A motivação ainda é investigada. O seu Gildenor teve cerca de 90% do corpo queimado e infelizmente não resistiu aos ferimentos.